Terceira, vem de volta a nossa continuação de filosofia Pessoal, então, continuando o pensamento de Hobbes, Hobbes vai ter um pensamento meio polêmico meio complexo porque ele vai dizer que, na verdade nessa onda dele de manter e preservar essa sobrevivência de certa forma, esse pensamento em se conservar permanecer vivo então, com foco à sobrevivência tremendo toda a câmera, ele vai estar focando que o absolutismo não é uma coisa imposta, é uma coisa acordada todo mundo concorda com o absolutismo, uma decisão coletiva estabelecida pela razão e voltada a garantir a conservação dos signatários de acordo, então o absolutismo não seria imposto, e isso vai agradar obviamente, alguns reis, e uma noção absolutismo é isso aí mesmo então, isso vai acabar um pouco polêmico por parte da visão dele lembrando que ele não recusa não quer dizer que ele recusa a ideia de um governo formado por vários representantes não é isso que ele quer dizer o que ele não aceita a formação é a liberdade da decontestação então, apesar disso a preferência era evidente para um governo de um homem só então, deixando isso claro ele realmente achava isso mais interessante de certa forma controlador e inquestionável no que decidisse Robson achava isso ok e tranquilo e aí vai estar dizendo a visão dele de Estado é bem específica por um lado porque na visão dele de Estado Deus, a religião de certa forma seria quase de enfeite porque para ele o Estado seria o Deus mortal e esse Deus mortal é quem vai reger e quem vai ser responsável de certa forma reger o indivíduo o Estado imaginado por ele é o Deus mortal então isso causa que ele seja inclusive acusado de ateísmo porque o Deus imortal da religião não tem nada a ver com o Deus mortal que é o Estado então isso deixa a Igreja de enfeite e ele foi acusado de ateísmo também então teve esse problema vendo uma frasezinha aqui direta do na página de vocês na página 2 a multidão reunida em um único indivíduo passa a ser chamada de Estado em latim civitas essa é a origem do grande Leviatã ou melhor para falar com maior reverência do Deus mortal ao qual devemos abaixo do Deus imortal a nossa paz e nossa defesa então a paz vinha do Estado que ele concordava em ser absolutista e não deixava de disfarçado não o Estado era absolutista então esse Estado é quem mantinha a paz e a defesa e não o Deus imortal então aí os ateus ficam malucos os ateus e como desse negócio do Deus mortal os reis gostavam bastante então é isso que vai acontecer essas ideias quando ele vai ser quando ele vai reatar com o jovem rei Carlos que ele vai ser em algum momento inclusive exilado de Paris por causa não ser considerado adequado esse pensamento ateu pelo rei e depois ele vai conseguir reatar com o Carlos II e depois ele é sido acusado de ateísmo ele vai irratar com o Carlos II e esse jovem rei obviamente vai gostar dos ideais dele que gosta do absolutismo e diz que o Estado é o Deus mortal então Deus mortal pode ser feito umas metáforas ele vai achar interessante então o absolutismo que favorece o rei e é defendido pelo Hobbes vai ser muito interessante de ser defendido pelo jovem rei e tanto para Hobbes também que estava alinhado com o que ele concordava então nossa tive a impressão que eu não vou nem falar aqui nesse vídeo enfim então pessoal com isso como depois de todo esse pensamento do Hobbes que deveria ser música para os ouvidos de um jovem rei como funcionava o pensamento do Hobbes isso é bem interessante porque o pensamento dele como ele se organiza em pequenas operações descritas como operações de compor e de decompor vai ser uma das inspirações de um dos conceitos lá de uma coisinha chamada cibernética interessante não? muito curioso ninguém faz essa ligação com a obra dele mas um ponto interessante do Hobbes que gostaria de destacar que ainda estamos falando de experiências que é lá do ponto inicial do empirismo influenciado lá pelo carinha chamado Francis Bacon então isso é muito importante da gente ter em mente com isso pessoal que ele vai estar opinando também que existem diversos objetos externos que vão afetar o homem produzindo de certa forma que afetam o homem produzindo as percepções então esses objetos externos influenciam diretamente as percepções do homem e a sensação que o cérebro capita essas sensações que o cérebro capita e transmite lá no heart no nosso coração a sensação é derivada do que se manifesta por meio das palavras e explica os fenômenos então com isso dito de certa forma a generalização dessas sensações que afetam individualmente é formulada por meio da imaginação e é aí que a razão entraria e funcionaria para Hobbes como para analisar essas sensações e depois sintetizá-los em nomes então uma das diferenças dele para o nosso amigo Descartes é que ele vai acreditar nessa questão nominativa que é bem destacada em relação ao Descartes que está bem sem representar o tempo inteiro tem essa diferenciação lá na partezinha que eu mandei vocês grifarem mandei me pedir para vocês grifarem na página mas apenas mais um destaque essa questão dos nomes se aplica genericamente que seria essa questão nominativa da obra do Hobbes o destaque que eu acho válido é um texto que eu gostei de ler que é o seguinte a proposição é construída pela adição de dois nomes o silogismo pela adição de duas proposições a demonstração pela adição de vários silogismos a ciência seria então o conhecimento das consequências de uma palavra a outra tinha uma questão nominativa muito forte mas que isso é uma forma de experiência uma consequência de uma palavra a outra então é uma forma de a gente pensar e ver um pouco do empirismo do pensamento dele presente nesse conceito ok acho interessante também falar uma questão que fala sobre os escritores de política que é um trechinho aqui da página 3 os escritores de política somam os pactos estipulados para encontrar os deveres dos homens e os juristas as leis e os fatos para encontrar o que está certo o que está errado nas ações dos indivíduos privados em suma em qualquer campo em que houver lugar para adição e subtração haverá também espaço para a razão e onde essas coisas não encontrarem lugar a razão não tem o que fazer ali então é bem interessante que tem um pouquinho da partezinha matemática que a gente consegue ver aqui nessa comparação dele lá do Descartes que a razão está presente ele não abandona 100% a razão mas lembra que eu disse lá no começo que é uma síntese entre o empirismo lá da experiência e a razão do Descartes cartesiano ok tem isso em mente que é uma junção dos dois pensamentos é uma síntese do pensamento transformada em uma coisa diferente e não abandona em uma abuminação total desses dois pensamentos tenha isso em mente pessoal isso é importante e com isso dito acho interessante também um detalhe que acho que convém eu dê esse detalhe Hobbes assim busca associar aspectos que depois as ciências verão como campos distintos de pensamento dedutivo a formulação do estado do pensamento dedutivo e do pensamento materialista mecanista ou ser mecanicista ou podemos dizer computacional interessante não na qual soma da segurança implica a subtração da liberdade adição de linhas figuras ângulos proporções permitem compreender a fizes e soma de desejos implica a guerra a subtração das paixões a estabilidade precursor das teses contratualistas que estudaremos nos capítulos seguintes Hobbes também antecipou a discussão sobre o conflito entre desejo e razão que a psicanálise vai popularizar lá na mão de um carinha chamado Sigmund Freud no século XX e por fim é considerado o avô da cibernética a ciência da computação o que mais? como a ciência da computação gente como funciona o sistema da computação e da cibernética de novamente de se compor e se decompor operações a base mesmo para existir para que é o sistema cibernético e como a computação funciona na questão de programação de sobrepor códigos é aqui é desse pensamento de sobrepor ideias deles que em algum momento vai se assemelhar muito com o que a computação ia usar lá na frente pessoal essa parte eu sei que é um pouco mais mais abstrata mas não tem problema qualquer dúvida que vocês tiverem basta vocês me perguntarem que eu tento ser mais claro ok pessoal então obrigado pela atenção por essas pessoas maravilhosas e não esquece se você gostou se vocês quiserem e comentar quando assistiu e quando terminou de ver das aulinhas de história também estou esquecido de falar de tal linha de sonho mas preste atenção ok então pessoal tchau 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 tchau